E agora nós vamos falar da crise interminável na Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. O prefeito Emanuel Pinheiro recebeu na manhã desta quinta-feira o pedido de intervenção na unidade de saúde que permanece fechada. O repórter Oliveira Júnior traz as informações. Uma manhã bastante agitada, tumultuada aqui na sessão na Câmara Municipal de Cuiabá, com dois assuntos bastante polêmicos. De um lado, a regulamentação dos Uber, dos aplicativos, os veículos de transporte alternativo da capital. Do outro, a crise na Santa Casa da capital, a Santa Casa de Misericórdia. Representantes de parentes, mães, pais, de crianças que estavam em tratamento no setor de oncologia da Santa Casa, estiveram aqui, mais de 50 pessoas se reuniram com os líderes aqui da casa, na sala da presidência para buscar uma solução. Momentos marcados por muita emoção, choro de pais, de crianças presentes e até agora nenhuma solução apresentada. Nós conversamos com a mãe de uma criança que inclusive estava sendo tratada contra o câncer lá na Santa Casa. Teve esse tratamento interrompido e ela teme não só pela vida do próprio filho, um bebê, como de outras crianças que tiveram esse tratamento paralisado. Ele tem 31 semanas de quimioterapia para fazer e eu não sei como que vai ficar, por causa do fechamento da Santa Casa. E o diretor do hospital já falou, o hospital do câncer não tem lugar para as crianças e o nome das crianças vai passar para a fila de regulação para esperar uma vaga. Só que não tem como esperar uma vaga, entendeu? Não é uma gripe, não é uma doença qualquer para esperar. Representantes de outros setores se solidarizaram a esta causa e vieram até aqui a Câmara hoje para pedir apoio dos vereadores. A gente está aqui hoje para pedir essa colaboração, esse apoio deles, para que sim, faça a intervenção, faça o que é preciso fazer, mas que não deixe a Santa Casa fechar. E de preferência que o Ministério Público intervenha nessa intervenção, entendeu? Que seja o intermediador dessa situação para que resolva o mais rápido possível, porque os pacientes eles não esperam, eles precisam desse atendimento. As crianças com câncer que estão em tratamento, eles não podem ser interrompidos. Então a nossa preocupação é essa, nós estamos aqui pelos pacientes, pelos usuários da Santa Casa. E nesse momento é que entram os amigos, os voluntários. Elas não sabem o que fazer, não sabem para onde vão, né? Então a gente veio aqui hoje prestar esse carinho, essa solidariedade justamente para isso, para elas não acharem que elas não estão sozinhas, né? Que a gente está aqui como mãe, como amiga, como voluntária. Então, nesse momento tão delicado. Nós sabemos que o prefeito vai fazer um adiantamento, né? Um adiantamento da nossa meta de produção, né? E esperamos que sensibilize ele, né? Por esse motivo estamos vindo novamente aqui, pedindo apoio para a Câmara, para que nós, nos represente para o prefeito, né? E o prefeito se sensibilize e faça esse adiantamento, independente de delegacia fazendária, independente do Ministério Público, nós queremos receber, nós precisamos receber para tocar aquilo ali. O vereador Toninho de Souza, que está encabeçando este processo à frente aqui da Câmara para tentar resolver a questão, disse que se reuniu com o prefeito Emanuel Pinheiro na Assembleia Legislativa em busca de um apoio financeiro e de uma solução, já que os recursos que a Prefeitura tem não podem ser repassados diretamente para a atual gestão da Santa Casa. Participei de uma reunião juntamente com o prefeito na Assembleia Legislativa. O prefeito tem uma reunião agendada com o Tribunal de Contas e também uma reunião com a equipe técnica da Secretaria de Saúde. Nesta sexta-feira ele dará uma entrevista coletiva e vai anunciar alguns pontos de solução para a Santa Casa, para os pacientes. E eu espero também que ele já tenha, nessa entrevista coletiva, alguns pontos de solução, principalmente para que possa resolver essa questão do salário. O que não pode e está decidido, nem os funcionários aceitam isso, é transferir esse dinheiro para a atual gestão da Santa Casa. Nem os funcionários confiam e nem há confiança da Câmara e nem da Prefeitura para transferir esse dinheiro. Esse é o ponto principal. Então a Prefeitura precisa encontrar um meio para transferir esse dinheiro e ter a garantia que os salários vão ser colocados em dia. Daqui a pouco nós voltamos aqui da Câmara com mais detalhes a respeito da votação do projeto que vai regulamentar o uso dos aplicativos de transporte alternativo como o Uber e outros aqui na capital.